E aí E aí Nossa, já vamos A vinha do papo irmão e morte veja o carroza eu vou primeir mais de 20-15 vou mostrar como abordar esta parte Vamos ver se pode ver se pode Vou ver se ia mais muito Vamos ver É... Tô escurri, tchau... ... Dupo em vez... ...dupo em vez... ... ... Você pode ter que ver Que você pode ver Que você pode ver O cara aqui Nada não é do que eu subi o rachinho Já pode deslumar O caralho é muito raro aqui. Aqui eu vou dar um caralho. Vamos ver quant caralho eu posso fazer. Um barco de 6 metros. Depois do um barco de 5 metros. Um barco de 12 metros. Um barco de 10 metros. Trage foarte ușor. Este foarte frig. De această cauri. Undeva în fața mea, unde dau eu la 6-7 metri, este o gaură. O pauza astea meu bote este. Este sinceră am fost curioso, vă căți și gărășii print. Um barco de 10 metros. Pau! O que é bom? . . . . . . . . . E aí? Dupo como o susto está roubat, bão-l a râmã, é a primeira vez que eu vou. A diferença de temperatura, é muito maior. Vou procurar a plantar a planta mais forte. E aí 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 Oh, porra. Sim! O cara que eu estou causando. Viu, o cara que eu estou causando. Eu não ia dar uma passagem, vamos lá. O cara que eu estou causando. Apenas uma passagem, não vai sair. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.